olha essa trilha galera, essa floresta nós resolvemos escalar hoje vou logo mostrar essa ladeira aqui, aí eu mostro eu pra vocês tem gente lá na frente, pra tudo quanto é lugar oi Rainer, oi meu amor cuidado, não cai com minha filha nós resolvemos escalar floresta hoje montanha dentro, nós estamos caçando animais pra filmar pra mostrar pra vocês cobra ai meu chinelo quem nunca né cai com minha filha não eu avisei caminha, caminha anda, é longe é uns 5 quilômetros bora, bora, bora não derrubando minha filha tu pode cair, não cai com minha filha aqui pessoal nós resolvemos pessoal foi na casa de um vizinho que mora dentro do van tem estrada olha a cara brigando comigo que tá gravando ali rapaz não, que é o que sou daqui da roça tu é blogueira da cidade blogueiro raiz é eu bora, bora, bora pai, mamãe e Bernardo de rádio estão lá na frente resolvemos dar essa escalada hoje é escalada porque é cheio de montanha o carreiro sobe, desce cai aqui, escorrega do lado tem cobra no carreiro tem tudo quanto é trem é longe saída ruim, na verdade é uns 3 quilômetros mas não tem estrada não, caminhando mulher, menina todo jeito bora lá, bora lá, bora lá rapaz, uns 3 se você perguntar ao pai ele vai dizer que não dá nenhum olha a carreirinha eu quero mostrar isso aqui, galera eu quero mostrar pra vocês é esse aqui, vocês já viram rapaz, tem de manjar não é bruto não então tem de manjar quem é que tá comendo, pai? é a faca rapaz, o que tá comendo é o que você não comendo não sabe aí é de faca bora a rádio bora a rádio, Raymond esse aí não tá nem enxergando nada o rádio, que é o negócio por cima da cara aí bora a rádio na frente aquele ceninho, mano vai, passa na frente bora a rádio reparar um pau bora olha pra frente aqui galera, nós estamos passando aqui na matinha de açaí aqui tem bastante pés de açaí Raquel, vira bem, João deixa eu dar um depoimento aí vai que pau é isso aqui como é que é pra lá? pré-cura, disse que é pra menina filmar aqui pra pré-curar ele que pau é isso aí aqui é açaí isso aqui foi a primeira vez que eu fui no Pará aí eu trouxe umas quatro sementes e aqui nós tem mais de três recitados de açaí aqui nesse bacão nessa semente que eu trouxe joguei aqui aí uns tucanos vão comendo e cagando aí ele não contou direito que ele foi comer lá aí cagou aí e nasceu ele comeu com semente e tudo olha minha filha ela é doida ela nem olha a tiririca passou na boca da menina ela nem... eu ferrar assim tu não ferrar foi nada estamos aqui galera eu mais o Raj e a Raina estamos aqui mais na frente eu tô doido pra ver uma caninana uma cobrona caninana ou uma de mar com os corais que é a tapa pinto que chama aqui aqui tem tanta água que vem graças a Deus é bom de água aqui vem uma água dali outra dali olha aqui ó essa água que eu puxo na bomba lá pra casa é dessa água aqui ó é uma água boa, limpa pezinho de açaí aí nossa aventura na floresta cachorrinho já vem dali e a galera tá ali pra trás a mãe, o pai, o Bernardo, o Raquel, o Reijane galera eu falei da caninana porque aqui tem bastante os pilotos pro lado tem uma cobra muito bonita aqui tem bastante a de mar com os corais a papa pinto aqui tem bastante também uma cobra bonita não são peçonhentas são um pouco zangadinhas como é que é a floresta estando aqui galera apresentando pra vocês aí ó galera eu quero mostrar pra vocês o tamanho desse cacho de najá aqui galera é um dos aperitivos das frutas que a gente tem aqui é bem apreciado aí por todas as caças daqui da região o najá inclusive as pessoas também muitas pessoas comem o najá muitas pessoas comem o najá a polpa do najá depois eu vou mostrar pra vocês e olha o tamanho desse cacho aí galera aqui tem bastante é uma das frutas que tem bastante aqui o najá toda caça come najá aqui todo animal come najá e o ser humano também come hora da foto no pau galera o povo não parando pra tirar foto no pau tu consegue passar aí com a menina Regina? com a perna não deixou mais se tu consegue passar aí é muro em cima é bom de lenha bora Regina não cai com minha filha não é acostumada a subir no pau grosso já estamos chegando galera no é tenho raiva todo mundo filmando olha olha poxa zaxu olha que isso é tão é essa tem oi que é pra frente tem oi que é pra carceira gente não tem graça não estamos chegando na casinha galera é bom demais hein meu povo estamos aqui na roça do Renato meu pai ali meu menino meu sobrinho chegando outra turma aqui nossa casa fica pra ali e aqui tem uma casa estão fazendo outra casinha ali bonito galera muito bonito aqui é uma roça galera e olha que interessante pessoal vou mostrar pra vocês isso aqui é a estrutura pra fazer uma casinha né isso aqui é a estrutura pra fazer uma casinha né provavelmente ela vai ser rodeada de as paredes vai ser de de plástico ou de ou de talo olha aí galera essa é a estrutura já tá as furquias aqui já tá as furquias já a gente chama em caibada que é quando tá com os caibinhos já no jeito é a estrutura pra fazer uma casinha olha aí a casinha do Ezequias ele tem uma mulher e uma meninazinha e a esposa dele tá grávida ele vai fazer a casinha dele aí essas terrinhas aqui é do pai dele essa terrinha aqui foi um pedaço que meu pai vendeu pra ele dentro da terra do meu pai a propriedadezinha dele dez hectares aqui galera não tem uma manga meu pai já tá aproveitando aí a safra né pai aí fica só na gota da saudade olha o tanto galera oi menino tá encerrado tá comendo a banhinha olha o soco oi oi Raquel tira uma foto ali Raquel aquilo ali que ele tá fazendo pra tirar foto oi não 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 peraí deixa eu pegar uma aqui não não pode ver a manga não não pode não não pode ver a manga não não pode não aqui não tem aqui não tem não gente aí aí chegou aqui galera não tem nenhum cachorro sai salem essa salem essa é só jogar a terra galera que ele briga olha tem mais uns três lá pra frente quando tá doceito é só jogar a terra quer ver galera aqui tem manga eu quero aqui tem manga viu 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 um dia nós falamos lá que soltamos uns set cachorro aqui a mãe disse que não era é essa cachorra velha dá pra mãe ela brinca com ele não tem medo não e eu mais um rival já chamo ele subir no morro cadê 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 a boca do bicho você não tem medo não eu fugindo dos cobradores eu fugindo dos cobradores já bota já bota galera já tomei um cafezinho aqui né estamos aqui na casa do vizinho já tomei um cafezinho aqui só o ouro da chipituca cafezinho bom né agora nós vamos voltar galera os meninos já estão quase dormindo aqui nós vamos voltar eu não tô não não tá não eu não tô não ah pra você que tava você não dói mais eu como é que você sabe que eu tô peidando desse jeito pera que eu fiz dá uma panena ainda essas três bananas trouxe até frio bolo misturado com arroz muito obrigado pega daqui o bolo que é misturou todinho com arroz tá já deixei meu feijão cadê a garrafa dada quem foi eu já levaram o ruino e se não tiver levado que eu só ando bebendo cadê a garrafa eu ando é caminhando isso aqui galera um pé de taturubá isso aqui é bacaba o céu galera Adriano vai não Adriano eu fico só no e o lugar mais longe que eu vou era pra casa do Rael e faço três dias dois, três dias que eu não vou aí as pernas a gente dói qualquer lugarzinho mas agora é uma região aprendendo a vim aqui o rajo vem caminhando estamos aqui galera quase chegando em casa subindo os morros os morros da vida seca tudo aqui quando eu não aguento sempre abre aí mãe vê se a senhora consegue abrir e pegar uma ladeirinha que tem que subir estamos perto da casa já acho água e é isso aí tchau obrigado a mãe vem gemendo aí a mãe vem gemendo aí de todo jeito pra subir esse morrinho dá nem quarenta metros de altura por isso que eu já botei pra te parir e parir esse resto mas de mim pra trás é resto que eu já botei que eu já botei pra te parir pra te parir pra te parir